Você já reparou que existem alguns carros idênticos, com marcas diferentes? Então conheça agora alguns exemplos de carros gêmeos já vendidos no Brasil. Os maiores exemplos de carros gêmeos foram criados pela Autolatina, antigo acordo comercial entre Ford e Volkswagen. Os primeiros carros da parceria foram o Volkswagen Apolo e Ford Verona, lançados em 1990, enquanto a Volkswagen cedeu o motor AP 1.8. Os modelos ganharam emblemas de identificação dos fabricantes distintos. O Ford era mais voltado para o conforto, enquanto o Volkswagen trazia câmbio com relações mais curtas e um desempenho mais esportivo. No mais, as poucas diferenças entre ambos restringiam-se ao interior, com o uso de painéis e peças de acabamento específicas para cada versão. Na Europa, o modelo equivalente se chamava Orion. O Apolo foi fabricado até 1992, enquanto o Ford Verona até 1996. Volkswagen Santana e Ford Versailles Lançados em 1991, a história desses dois modelos é mais ou menos a mesma do Verona e do Apolo. Porém, desta vez, era o sedã da Volkswagen que originava o da Ford. Além das habituais diferenciações internas, Santana e Versailles ganharam alguns componentes externos específicos, nada que conseguisse esconder a irmandade deles, já que as peças de lataria eram as mesmas. O Versailles ganhou também os motores AP 1.8 e 2.0 da Volkswagen. Os dois veículos tiveram versões perua, a Quantum e a Royale, que também eram gêmeas. A perua Santana Quantum havia sido lançada pela Volkswagen em 1985 e deu origem a Ford Royale em 1992. A Ford lançou o Royale com a mesma base do Quantum, mas apenas na versão duas portas. O Volkswagen Logos foi lançado em 1993 e fabricado até 1997, com base no Ford Escort. Os modelos compartilhavam a mesma mecânica e a suspensão, mas o acabamento era diferenciado. A Autolatina desenvolveu ainda o projeto do Volkswagen Pointer em 1995, também originário do Escort. Este modelo foi fabricado apenas até 1996. Dodge Journey e Fiat Freeman A compra da Chrysler pela Fiat, que deu origem à FCA, causou o surgimento de alguns carros gêmeos em diferentes partes do mundo. O Brasil conheceu apenas o Journey e o Freeman, um crossover de sete lugares com projeto de origem Chrysler, embora visualmente os dois sejam idênticos. Com exceção da grade dianteira e das logomarcas, havia uma diferença significativa sobre o Capul. Ambos a gasolina, enquanto o Dodge era equipado com um motor 3.6 V6 de 280 cv, o Fiat vinha com um 2.4 de 4 cilindros, com 172 cv. Suzuki Grand Vitara e Chevrolet Tracker No passado, a GM chegou a ser sócia minoritária da Suzuki e até a representá-la comercialmente na Argentina. Isso deu origem a alguns carros gêmeos, entre os quais o primeiro Chevrolet Tracker, que era, na verdade, a segunda safra do Grand Vitara. Ambos foram vendidos no Brasil, mas atualmente os dois modelos são completamente distintos. Seat Cordoba e Volkswagen Polo Classic A Seat, marca espanhola que pertence ao grupo Volkswagen, teve uma breve passagem pelo Brasil em meados dos anos 90. O principal modelo, o Córdoba. A alta do dólar e as alíquotas de IPI fizeram a marca dar adeus ao país, mas o sedã compacto acabou voltando com a logomarca da empresa matriz Volkswagen, mudanças estéticas na parte traseira e outro nome, Polo Classic. Ambos tiveram também versões furgão, batizadas de Inca e Van, respectivamente. Citroën Berlingo e Peugeot Partner Peugeot e Citroën estão sob o mesmo comando há décadas. Elas se uniram nos anos 70, dando origem ao grupo PSA. Não chega a surpreender, portanto, que ambas tenham oferecido carros gêmeos em diferentes partes do mundo, entre os quais o Partner e o Berlingo. Atualmente, o primeiro é vendido apenas na versão furgão, enquanto o segundo é destinado a passageiros. Porém, ambos já tiveram versões para transporte de pessoas no Brasil. Citroën Jumper, Peugeot Boxer e Fiat Ducato. Não satisfeitas em desenvolver veículos juntas, Peugeot e Citroën firmaram uma parceria com a Fiat para projetar e produzir utilitários, e com isso, acabaram dividindo as vans Jumper, Boxer e Ducato no mesmíssimo modelo, todas fabricadas pela Iveco, se distinguindo apenas pela logomarca e pelo nome. Obrigado por assistir, se inscreva e veja outros vídeos do canal. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto